Eu não sei também, assim, de... E aí, tio? Qualquer parada, maluco? Qualquer parada, mano? O que foi? Eu só gosto de mulher, filho. Oxe, eu tô falando alguma coisa? Você quer me dar um beijo, rapaz? Você é louco? Você é louco? Tá louco? Não, rapaz. Tá louco? Qualquer parada, já... Não, é sério. Deixa eu falar com você. Calma aí, mano. E aí, irmão? Qualquer parada, maluco? Você é louco? Lágua ali, o pessoal pode pescar, mas sabe dizer? Pode, pô. Mas, peraí, pô. Você já tá encostando muito aqui. Ah, desculpa, cara. Não, foi mal. Eu gostei, mano, de se aproximar das pessoas. Eu marquei com os moleques pra jogar bola ali, ter um campinho ali, Vick. Se eu... Se eu... Se eu... Se eu... Marcar, assim, porque, assim, às vezes é um pessoal de fora, né? Aí, como o pessoal do meu time, tipo, arengueiros, os caras, né? Os caras brigavam demais. Eu não queria meio que o pessoal de fora ficar se enturmando, entendeu? Você sabe se dá pra alugar a quadra só pra nós, não? Não, mano. Não sei, não. Mas você tá se aproximando demais, pô. O que foi, pô? Calma aí, pô. Só se afasta um pouco aí, pô. Mas eu tô conversando só com você, pô. Não, beleza. Eu tô entendendo. Mas você tá estressado, bicho? Eu não, pô. Eu tô tranquilo, pô. Caraca, velho. Que mó humildade. Porque você já chega assim, já. Não, porque é o seguinte. Aí, costando, querendo beijar o povo, mano. Que beijar, você é louco, mano? Tá de brincadeira, mano. Eu gosto de mulher, cara. Oxe, eu falei o quê? Ó, vai saber, né? As ideias do maluco. Não, você que chegou aí, mano. Conversando, perdendo uma informação. Você é assim, com as ideias tudo errada, mano. Ah, tá louco, tio. Você vem com as ideias tudo errada, cara. Tá de brincadeira, mano. Eu aqui sentado, tranquilo, aqui, velho. Tomando uma fresquinha, um friozinho bom. E você vem aí, pô. Meu irmão, eu não te falei nada. Eu não te falei nada, pô. Não, mano. Tá de brincadeira. Vai lá, mano. Vai continuar seu exercício. Desculpa aí, pô. Não, vai lá continuar seu exercício. Então dá um abraço aqui, pô. Não, não. Um abraço, mano. Caminhada pra cá, pra fazer algum esporte? Não, só vem descansar mesmo. Da hora. Deixa eu te fazer uma pergunta, mano. O... Aquela... Como é que fala? A parte que o pessoal anda ali no... É. No... Pô, 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 perto do lago lá. É... Tem horário pra andar ou... Ou não? Não, não tem não. Porque é o seguinte, o... Os moleque falou pra mim assim que vão me marcar de... De... De vir pra fazer caminhada certinho, entendeu? Aham. Mas você acha que tem horário pra fazer? O que foi? Nada, não. Não, só tô... É que eu não sou daqui, tá ligado? Entendeu. Então eu fico meio assim, de... Tapa pro pessoal do parque, às vezes o cara acha ruim, né, mano? Ah, tem. Uma vez eu vou fazer o... O que foi, mano? Oxe, parça, qual que é a sua? Por quê, caralho? Oxe, tá chegando assim, perto assim, dá pra falar, caralho. Pode falar. Não, eu quero saber, mano. Não, pode falar, mano. O... Porque assim, eu comecei a fazer academia agora, tá ligado? Tô tomando um... Até o Wakefara, né, pra esse bagulho ficar forte, então... É, eu não sei o que é, parça. O que foi, caralho? Que desatório. Pergunta, mano. Já que você tá de gente boa pra caralho aqui... Uuuu... Opa. O que foi? Você quer me beijar? Não, caralho. É que eu tô feito de informação, pô. Não. Desculpa, tipo... Nada, mas se quiser dar um beijo no rosto, demorou. Não tem problema, não. Ai? Se quiser dar um beijo no rosto, demorou. Não tem problema, não. Não, eu queria só informação, só. Não, então tá bom. É que você falou que... Agora eu fiquei meio sem graça, porque...